Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Cabeçada dentro, toma, cabeçada fora Toma, linguada na chota, toma Vai de piro, vai de espada de uísque Vai de espada de uísque, vai de espada de uísque Vai de espada, tá no piro, tá no piro, tá no piro Vai de espada, tá no piro, tá no piro, tá no piro Toma 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 Tchau.